Olá pessoas lindas da minha vida! No vídeo de hoje eu tô aqui direto da Orla Porro do Sol e eu vou mostrar pra você como você pode aproveitar mais um pouco o passeio da Croa do Goré. Vou te dar três motivos maravilhosos de como você pode aproveitar melhor esse roteiro turístico aqui em Sergipe. E aí, vamos comigo? E se você gosta já desse tipo de vídeo, não esquece, tá? Curte muito esse vídeo, comenta, compartilha pra mim que eu vou mostrar pra vocês agora. Três motivos legais pra você aproveitar essa região e o passeio também da Croa do Goré. E eu já vou emendando agora no primeiro deles. Você sabia que aqui nessa região da Orla Porro do Sol, você pode pegar as lanchas, que são as embarcações que fazem a travessia aqui pra Croa do Goré? Você não sabia disso, meu bem? Pois bem, essa é a dica de hoje. Você pode contratar, né? Fazer a travessia de lancha aqui na Croa do Goré. Aliás, aqui na Orla Porro do Sol. E nós já estamos ali, ó, com o pessoal embarcando na lancha pra poder fazer o passeio. É dessa forma aqui que você consegue fazer melhor e aproveitar melhor o seu passeio. Aqui na Orla Porro do Sol, você pode fazer esse passeio junto com a minha parceira maravilhosa, que é dona daquela embarcação ali, que é a Porro do Sol Turismo. Eu vou deixar todas as informações com valores, horários, tudo certinho aqui na descrição desse vídeo. E antes de dar continuidade ao nosso passeio, eu já vou deixar aqui a segunda dica, tá? Que é referente a sempre você consultar o horário da tábua da maré aqui dessa região, junto à nossa parceira Porro do Sol Turismo, tá? Pra você que não sabe, a Croa do Goré é um banco de areia que surge quando a maré baixa naquela região. Então existe esse fenômeno maravilhoso, que é a novidade, que é a sensação, que é o legal, de fato, pra você ver quando o banco de areia surge ou quando a água, quando a maré sobe, né, e cobre o banco de areia. Então existe essa magia de você realmente ver isso ao viver a cores. E você prestar atenção no horário da maré pra ver quando esse fenômeno vai acontecer é uma dica muito importante. E entrar em contato previamente com a empresa que você vai fazer o passeio é, com certeza, o diferencial. E, é claro, você pode consultar lá Dona Gil e Paulo, da Porro do Sol Turismo, que ele vai passar pra você sempre o horário da maré, com o melhor horário de chegada aqui nessa região, pra você poder aproveitar ainda mais a Croa do Goré. Anota aí, essa dica é importante, tá? E aí, vamos nessa, eu vou acompanhar o pessoal no passeio lá na Croa e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tchau, 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 tchau. E aí, vamos nessa, eu vou acompanhar o pessoal no passeio lá na Croa e vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aí, vamos nessa pipa. E aí, vamos nessa, eu vou Markus. E aí, vamos nessa, eu vou falar um pouquinho depois? E aí, vamos nessaia! E aí, vem terus aqui, vamos nessa, eu vou falar pra você Eu vou falar com vocês, faz isso aí eu vou falar um pouquinho para você Eu vou falar um pouquinho quanto você vai pra fazer Tchau. Minha gente, aqui atrás de mim, aquele atrativo maravilhoso aqui do meu estado Sergipe, que é a croa do Goré. E olha que esse momento aqui, são raros de você pegar a croa totalmente baixa e vazia, sem absolutamente ninguém. Na verdade, tem algumas pessoas por aqui, já que a gente já trouxe cliente. Mas esse momento aqui é maravilhoso e eu vou deixar, sim, algumas imagens aí para você ver. E é claro que você só pode aproveitar momentos como esse se você vier conosco nessa aventura comigo com a Porto Sol Turismo. Não esqueça. E nós estamos aqui no Pia. No local de embarque e aqui ao meu lado, a minha parceira maravilhosa, Dona Gil, aqui da Porto Sol Turismo. Tudo bem, Dona Gil? Tudo ótimo. E a gente trabalha aqui, na verdade, Dona Gil trabalha aqui já faz um tempinho com vários serviços de travessia nos passeios aqui da região. Só conta para o pessoal aqui quais são os passeios que a senhora oferta aqui. Então, nós temos aqui a Croa do Goré, temos também o Viral, Ilha dos Namorados, a Ilha de Menissá. Temos várias, as ilhas todas aqui a gente faz o passeio. Maravilha. Agora, direto mesmo, temos a travessia para a Croa do Goré. Que é a sensação aqui do lugar, né? Que é a sensação do lugar. Isso mesmo. E além das travessias, a Saratobi faz os passeios de lancha. De lancha, aluguel de lancha, de catamarã. Tudo isso. O catamarã com capacidade para até 45 pessoas para você também, se você quiser, fazer o seu evento aqui na região. Não é isso? Isso mesmo. Não esquecendo de agendar para você ganhar o seu desconto. Então, entre em contato, faça o agendamento previamente e ganhe desconto com a melhor empresa que faz os serviços aqui da Orla Produção. E a gente acaba finalizando aqui o nosso vídeo com a nossa última dica, né? Não menos importante para frisar para você que aproveita demais esse espaço. A Croa do Goré realmente é um atrativo aqui dentro do Estado de Sergipe. Maravilhoso. Está dentro dessa vitrine de oferta dos roteiros turísticos de Sergipe. E eu tenho certeza que com essas dicas que eu deixei para você, você vai conseguir aproveitar bastante. Aproveita muito. Quando você retornar, principalmente de lá da Croa, tem aqui a Orla Por do Sol, que você pode curtir o Por do Sol maravilhoso. E voltar outras vezes para fazer esse registro aqui, tá? Agora me conta! Gostou de aproveitar? Gostou dos dicas que eu deixei aqui para você nesse vídeo? Fantástico. Com essa imagem perfeita logo aqui atrás de mim. Não esquece. Curte demais esse vídeo. Comenta, compartilha com os amigos. Se inscreva nesse canal. Ativa o sininho. Porque eu quero sim encontrar você aqui nesse canal maravilhoso diversas e diversas vezes. Muito obrigada pela companhia de sempre. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.